Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos iniciando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho a você que nos acompanha aqui pelo nosso canal que mais cresce no Brasil e no mundo. Bom, você pode participar aqui junto conosco, se você tiver uma reclamação, um problema aí no seu bairro, na sua rua, fiquem à vontade, tá? Tem o nosso WhatsApp que é o nosso canal 997824426, 997824426. Estamos aqui para intermediar as suas reclamações, os seus problemas junto ao poder público aqui de Santa Bárbara do Oeste e também, claro, pedindo para que você compartilhe aqui o nosso programa para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis e também se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Se inscreva, clica aí no gostei e ative o sininho. E vamos que vamos! Olha aí, Josué Silva! Atenção, o nosso produtor Josué Silva. Olha, alô Brasil, alô você! Nós temos informações sobre a vacinação aqui em Santa Bárbara do Oeste. O governador do estado de São Paulo, João Dória, e o secretário de Educação, Rocieli Soares, anunciaram ontem o novo plano de ampliação da retomada das aulas. Que bom, que bom, hein? Que bom, que maravilha! Então a gente fica muito feliz aí que nessa possível volta às aulas. Nesta nova etapa, para calcular a porcentagem de alunos permitidos, será levada em consideração a capacidade total de acolhimento das escolas e não mais da totalidade das matrículas. A partir de agosto, cada escola deverá determinar a capacidade de acolhimento total de alunos de acordo com a sua realidade, desde que sejam respeitados todos os protocolos de prevenção. Então está aí aquela expectativa agora para a volta, retomada das aulas na rede estadual de ensino e também na rede municipal. Vamos lá, a gente vai vencer junto, todos nós unidos, vamos vencer esse Covid e essa pandemia. Que, por sinal, vem prejudicando muito as crianças, os adolescentes, os alunos que hoje precisam de uma assistência na educação, de um acolhimento na área da educação. que esse reflexo, eu já disse, esse reflexo dos alunos, das crianças não irem até a unidade de ensino, vai ser lá na frente, lá na frente. Infelizmente, lamentavelmente, é assim. Estamos aí já há um ano e meio sem que esses alunos possam ir até a unidade de ensino. A polícia civil, veja bem, a polícia civil prendeu nesta semana, na cidade de Americana, um rapaz, um suspeito de ter participado de um crime de duas educadoras. Foi lá na capital paulista, ele foi preso aqui na cidade de Americana. Isso, esse assassinato ocorreu no mês passado, além dele, um outro suspeito no envolvimento do crime. Foi preso na cidade de São Paulo, as detenções foram realizadas pelo cerco. Está aí as duas educadoras, a delegacia seccional de polícia da capital, da sétima delegacia, o crime foi registrado na manhã, no dia 24 de maio, no dia 24 de maio, lá no bairro José Bonifácio, na zona norte de São Paulo. O carro, esse aí, o carro, uma Hyundai, onde eles estavam, elas estavam, foi atingido por um outro veículo, um Volvo preto, esse daí. Aí, ó, um dos ocupantes do veículo desceu e passou a atirar contra o carro das professoras, das educadoras ali, atingindo, assim, então, duas delas. De acordo com uma terceira vítima, que também estava no Hyundai, após os disparos, um dos autores ordenou que elas entregassem o dinheiro. As vítimas negaram, falaram que não tinha esse recurso e os homens fugiram. As duas mulheres foram paliadas e, lamentavelmente, infelizmente, elas não sobreviveram. Tá aí as duas educadoras que foram mortas na capital paulista. E nós tivemos aqui, então, nesta semana, esta prisão aqui na cidade americana, interior de São Paulo. Olha, você tem uma notícia, tem uma informação, uma denúncia? Fique à vontade para você enviar aqui para nós, para a nossa central de jornalismo, a nossa equipe aqui empenhada para levar a notícia para você em primeira mão. Eu estou recebendo aqui na nossa central, na nossa redação, nós vamos fazer o levantamento. Eu tenho reclamações, eu tenho reclamações, atenção, eu tenho reclamações sobre o transporte para cadeirantes aqui em Santa Bárbara do Oeste. Atenção, chegou a informação de que os motoristas, as vans, o transporte para cadeirantes, eles estariam proibidos de entrar nos condomínios aqui em Santa Bárbara do Oeste para deixar os cadeirantes. Aí eu pergunto para você, como é que fica a situação desses cadeirantes num dia de chuva? Como é que fica a situação desses cadeirantes? Será que os condomínios hoje, eles oferecem vaga suficiente que possa dar toda a acessibilidade para esses cadeirantes? Porque nós sabemos que os transportes aqui de Santa Bárbara do Oeste, tanto para a entrada e saída dos cadeirantes do veículo, essa entrada, essa saída é pela lateral. E se de repente tiver um veículo ocupando a vaga ao lado, não tem como você deixar o cadeirante. Olha que dificuldade, que dificuldade tem aí os motoristas do transporte para cadeirantes aqui em Santa Bárbara do Oeste. E outra também, outra questão. E os monitores, um motorista, ele tem que dirigir, tem que pilotar o veículo e ele tem que monitorar ali o cadeirante. Ele tem que, viu? Isso é inadmissível, inadmissível. A nossa redação já está vendo essa situação, mas está chegando aqui para nós agora de que me parece que teve agora pela manhã uma ordem de serviço para que o transporte para cadeirantes, está aqui, acabou de chegar, possa voltar a entrar nos condomínios e chácaras para transportar o cadeirante. Olha aí, caso tal... É, a gente vai fazer esse levantamento e vamos estar cobrando também aqui o município de Santa Bárbara do Oeste sobre essa situação. O que não pode acontecer é deixar o cadeirante também em qualquer lugar. E o que não pode ocorrer também é deixar tudo a cargo de responsabilidade destes motoristas. A promoção social hoje tem dois veículos para os cadeirantes, para os cadeirantes. Promoção social e a saúde mais dois veículos, não é isso? E o esporte que tem mais um, mas está parado devido à pandemia. Então, nós temos quatro veículos rodando aí na cidade, que tem que ter acessibilidade, tem que ter condição para levar os cadeirantes e condição também para os motoristas trabalharem. Olha aí, falando de veículo, um carro pegou fogo. Foi ontem na cidade de Americana, é isso? Na cidade de Americana, uma Paraty. Esse carro pegou fogo na tarde de ontem. Veja só que perigo. Guardas municipais da cidade americana faziam patrulhamento no local quando se depararam ali na Avenida Geraldo Golbo. Põe aí a imagem. Olha aí, os bombeiros chegaram para tentar apagar o fogo com o uso da força de segurança. Os moradores também tentaram lá com extintores, mas a situação só foi controlada com a chegada dos bombeiros. Motorista estacionou o carro, foi até um comércio e quando ele voltou, quando ele voltou, veja a situação da Paraty, como é que ficou o carro completamente destruído. Minutos depois, foi alertado por moradores que o carro, que o painel do carro estava pegando fogo. Por graças a Deus, ninguém ficou perido. Veja aí a ação, a fumaça preta que se formou ali. São imagens da Guarda Civil de Americana. Os comerciários ali, com medo, ficaram com receio, com medo, obviamente, de uma explosão a qualquer momento. Esse carro em plena Avenida Geraldo Golbo, na cidade americana, uma das avenidas bastante movimentada naquela região. Mas, como eu disse, por sorte não tinha ninguém dentro do carro. Sabe o que me lembrou agora? Essa imagem? Aquela imagem que na semana passada, foi isso? Uma idosa, uma senhora que deixou um cachorrinho preso dentro de um carro aqui no shopping de Santa Bárbara do Oeste. Ela foi sair para fazer compras, foi lá para fazer compras, vou comprar algumas roupas, vou fazer um serviço. E aí, a mulher, a idosa, deixou o cachorrinho dentro do carro. Deixou o cachorrinho dentro do carro. E aí, os bombeiros também vieram para salvar, tirar o cachorrinho. O cachorrinho estava bem vestido e tal. E aí, houve uma manifestação nas redes sociais, dizendo que a senhora não tinha feito por maldade. Até que o cachorrinho estava bem vestido ali e tal. Mas, não pode fazer isso. O animalzinho ali, fechado naquele carro, não pode fazer isso. Pelo amor de Deus. Seja por um minuto. Não pode fazer. Imagina se o cachorrinho morre, se acontece alguma coisa com o cachorro. Não é isso? É, o animal também sente tudo o que nós sentimos. Ele sente dor, tem sentimentos também. Você acredita nisso ou não? Então, olha aí. Então, essa imagem desse carro me lembrou isso. Por quê? Coloca para nós lá, Josué. Esse carro pegando fogo poderia ter uma criança lá. Poderia ter alguém. Mas, por sorte, agora, as causas desse incêndio vão ser investigadas. Provavelmente, provavelmente, foi uma pane elétrica. Foi uma pane elétrica que ocasionou para que o carro pegasse fogo. Tá? Volta para mim. Obrigado, Josué. Bom, quero agradecer a você. Tem imagens, tem aconteceu algum flagrante aí na sua cidade, na sua rua, aqui no bairro, aqui em Santa Bárbara do Oeste, americana, na nossa região metropolitana de Campinas. Entre em contato conosco. Fique à vontade. Quero agradecer o seu carinho. Amanhã, sextou amanhã. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta. Mas eu quero aqui, antes de fechar o nosso programa de hoje, hoje, nós vamos estar aqui apoiando, ajudando na divulgação desta ação social do Grupo Amigos da Alegria. Isso mesmo. O Grupo Amigos da Alegria está realizando a Pizza da Alegria, a Pizza da Solidariedade. Tá? Dia 10. A data que nós tínhamos anunciado anteriormente, houve mudanças, alteração. Então, agora, não vai ser mais dia 3, vai ser dia 10, 10 de julho. Atenção, dia 10 de julho, você pode fazer a sua encomenda para ajudar o Wesley Nunes Figueiredo. O Wesley, de 36 anos, ele está precisando trocar cadeira de rodas motorizada dele, que está muito desgastada. Então, a família está fazendo esse apelo através dessa ação social com o apoio do Amigos da Alegria. Olha a pizza, R$ 32,00 cada. Tem pizza de calabresa, mussarela americana com frango catupiry, abobrinha, né? É frita no azeite, abobrinha, é vegetariana, né? Olha aí, ó. Para ajudar o Wesley, encomendas através do telefone que está aparecendo aí no cartaz, né? Olha aí, 991-447-123. E a entrega, então, será no dia 10 de julho, 10 do mês que vem, tá bom? Então, a retirada vai ser lá na Casa de Maria. Agradecer aqui a Casa de Maria, a Casa do Povo, agradecer ao Padre Aguinaldo, a Sandrinha lá da recepção, que também a comunidade está abraçando essa causa para ajudar o nosso amiguinho aí, o Wesley Nunes. Vamos lá, gente, vamos adquirir a pizza, vamos ajudar o Wesley. E amanhã a gente volta. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Se cuidem, usem máscara.